Tela quente, oferecimento TV de importados Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo, a polícia de São Paulo prende uma quadrilha que aliciava candidatos a um emprego no Japão. As mulheres protestam contra o machismo e os preconceitos do código penal. Descoberta no Rio Grande do Sul uma fraude de bilhões contra a Previdência. O novo presidente da FUNAI fala ao vivo sobre a situação dos índios de Anomães. E o cantor Rúlio Iglesias faz uma declaração de amor ao Brasil. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Até hoje havia dois tipos de filhas, a comum e a alcalina. Só que entre uma e outra existia um espaço vazio. Um espaço que a Hayovac acaba de preencher. Hayovac High Power. Tecnologias em florais. Maior desempenho e protegida contra vazamento. Cura mais que as filhas comuns. E custa bem menos que as filhas alcalinas. Confiança e tecnologia em filhas. Depois de fazer tudo, vem a hora de fazer nada. Com a Maciate Blenders. O sabor de Blenders é para ser apreciado com muita calma. Blenders, o tempo anuncia o professor. Direto da redação do Estadão. O acordo na guerra civil da Yugoslávia revela o poder de fogo político da comunidade econômica europeia. O Estado mostra como está o processo de unificação desse poderoso continente. Mais um capítulo da novela do Imposto de Renda. O fim da correção pela CRMD trouxe mais mudanças. Veja no Estadão os novos prazos do Imposto Retido na Fonte e o que muda no cálculo da sua declaração. E os empresários não gostaram da antecipação dos prazos de recolhimento dos impostos. As consequências disso, segundo eles, serão graves para a economia. Está ainda mais caro importar produtos informáticos. Mas quem quiser enfrentar as novas taxas, já pode montar uma estação multimídia. Lega na seção de informática. Conheça o novo tratamento que está sendo aplicado em doentes com AIDS. As verificações de buscão finacudo vão provocar o resfriamento de todo o planeta. Saiba por que o Estadão. No Caderno 2, uma entrevista com Arnold Schwarzenegger, o ator que mais fatura no cinema americano. Por incrível que pareça, em São Paulo o filme ele não mata nenhuma moça. Estadão nas bancas. Amanhã na Certa Dobre. Desi Gonçalves, uma vida de coragem e sucesso. Aprendi a viver. Eu não vi a banda passar, não. Acompanha a banda uma porrada de ver se eu bate o caço. Desi Gonçalves, bravo, bravíssimo. Terça Nobre, amanhã, depois de o Dono do Mundo. Dobre e você, tudo a ver. Dobre e você, tudo a ver.